Tomé, senta um bocadinho, quero ter um dedinho de aplauso com você. Como é que tá o Tobia? Ela tá na mesma, né, Sebino? Ainda não se conforma de ter perdido ela. É, eu sei. Você faz um favor pra eu, Tomé? Sim, senhora. Diz pro Tobia que eu tô mandando lembrança pra ele, que eu tô com saudade dele. Tá certo. Cuidado, meu moço. Oi, Tomé. Oi, Tomé. Eu acho que dessa vez a valentia do Capitão Macré acabou de ver, viu? Você não fique rindo dele, Chico. Não tem graça nenhuma. Mas como é que não tem graça, homem? Mas é claro que tem graça, homem. Fala de uma vez, Anastácio. O que que houve? Foi que... Que teve um tiroteio na frente da sua casa, patrão. Ai, minha nossa senhora. Pra que espirma, não foi nada, não. Foi só o Capitão Macari que levou um tiro lá na... Para com esse suspense, Anastácio. Fala logo onde foi o tiro. Aqui, ó. Que lugar pra se levar um tiro, hein, Anastácio. Agora você não precisa mais se apoketar. O safado teve a lição que merecia. Eu quase morri de aflicção. Eu acho bom a madame se acostumando. Que aqui tudo se resolve assim. Na bala. Julieta. Para, não é verdade? Daqui pra frente a gente vai ter que tomar cuidado, né? O Capitão Macari não vai deixar esse barato, não. É, isso é verdade. Se você, Neco, vai ter que andar, amado. Você e o Tobia. A briga foi entre vocês dois, meu pai. Eu não tenho nada com isso. Mas foi você que desviou a atenção dele, Neco. É... Ele tem razão. Você vai ter que se cuidar, Neco. Não tem outro jeito. Infelizmente, não tem. Vem cá. Fica preocupada. Fica preocupada. Hum... Comadre. Mas o leitão apururuca tá uma coisa. É... Agradecida mesmo, Neco. Não tem nada que fazer. Eu fiz especialmente pro senhor, compadre. Muito obrigado. Mas vou dizer uma coisa pra senhora, hein? Tá uma coisa mesmo. Sã... O Diacho vai ser merecendo. Que eu fiquei dizendo pra ele que ia lá pro almoço. Olha isso só. Mas ela vai entender, né? É. Ô, Ozuca, vem cá, filha. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Assim... Eu não podia arriscar a vida do teu oifo. Levando ele no meio dessa pendenga. Essa pendenga toda que houve. Mesmo porque o Tobia tava lá. Do lado do Justino. Ai, o Tobia não tem mais nada com minha vida, não, padrinho? Hum, hum. Diz isso pra ele. Hum, hum. É. Eu? Eu? Ô, padre. Acho bom a gente apressar esse casamento aí, né? Quem sabe os dois se acarmem um pouco, né? Ah, como apressar esse casamento? Ô, bem. É um moço doente desse jeito? O primo já tá melhor, viu? É? É. Melhor. Melhor até quando? Bom... O primo é forte. Hum, forte. Essa doença não tem cura. O quê? É, mas... Azuca cura ele. Tchau. Aqui, o senhor dá licença pra eu, viu? O senhor dá licença que eu tenho mais mesa pra atender? Licença. Tem toda. Vem, quer, vem. Vem, calma. Vem, pra cá faz seu dia. Aí, meu Deus do céu. É... Eu acho que elas não gostaram, hein, compadre. Gostaram? Não é nem gostaram. Vai estragar. A moça vai pro catismo. Fazer um pedacinho que tal, ó. É? Eu quero deixar pra você. Vai. 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 Vai, 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 vai. O almoço está na mesa, você não vem? Não. Estou sem fome. Você não tem culpa do que aconteceu, meu irmão. Esqueça isso. Eu não posso me conformar que ele acha normal resolver tudo na base da violência. Ele está acostumado com isso, Neko. Ele e todos esses coronéis. Eu não posso viver com medo de morrer numa emboscada, Mariquinha. Nem vou andar armado com uma legião de capangas atrás de mim. Pois então, Neko. Você largue essa disputa agora. Porque é esse o preço que você vai pagar se você quiser ser prefeito dessa cidade.